Música Boa noite, um conjunto de atividades que beneficia agricultores de todo o país e costureiras gaúchas. A central de cooperativas Justa Trama une centenas de pessoas preservando o ambiente e garantindo renda digna de norte a sul. São bolsas, camisetas, bonecas e até jogos didáticos. Tudo vindo do algodão puro, algodão solidário, como preferem chamar. O novo empreendimento beneficia todos da cadeia produtiva, até mesmo o consumidor. O princípio da cooperativa já está no nome. Justa Trama, trama porque envolve vários empreendimentos e justa porque todos saem beneficiados. No Mato Grosso do Sul, em 2011, foi o primeiro ano que plantamos algodão rubi e verde. E depois disso, então, esse algodão, ele segue para a Cuperteste, em Pará de Minas, onde se faz o fio tecido. Vem para o sul do Brasil, onde em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente faz as peças na cooperativa Univens e na Fionobre. É, de fato, descobrir a força que tem quando os trabalhadores se juntam e formam essa grande cadeia da economia solidária. A Justa Trama nasceu no Fórum Social Mundial há sete anos, quando um grupo de costureiras se deu conta que poderia implementar um negócio associando economia e solidariedade. A central de cooperativas Justa Trama tem 600 associados espalhados nas cinco regiões do país. E esse trabalho, em conjunto, resulta na confecção de mais de 10 mil peças por ano. Terezinha trabalha em casa e é uma das associadas. Chega a confeccionar, às vezes, 200 camisetas por dia e ainda dá conta dos afazeres domésticos. O fato de trabalhar assim na cooperativa, de eu ter a minha autonomia, o meu trabalho, a minha casa, minhas responsabilidades com a família, eu posso conciliar as duas coisas, eu ter autonomia sobre o meu trabalho, isso é muito bom. Só em Porto Alegre, 27 mulheres trabalham na confecção. Os produtos da cooperativa podem ser comprados a preço de custo no Sindicato dos Bancários, no centro de Porto Alegre. Essa estratégia de negócio que envolve cooperativas, extrativismos e tesselagem na confecção de roupas e acessórios mudou a cultura de muita gente. É bom demais você ver as costureiras se envolverem com o plantio do algodão, com a seca, com o excesso de chuva ou com a falta de chuva, com o que ele está rendendo, como é que se planta. Você vê o agricultor pensando uma moda, pensando um jeito diferente, um produto a ser produzido. Então, isso é muito realizador. Boa noite, um bom final de semana. Boa noite.